Agora foi a cesta básica, né? Se dá quase um dia que está... Produtora cesta básica, o seu município, Armera, Lísia Clementina da Costa, Ateten, Companhia Torasne, se dá o calo pagamento, Bacira. No dar agricultor, foi impacto, Bacira. Também a situação difícil, né, Sussar, Bacira, sustenta necessidade e família. Tua herdados, né, Benjamin Acesa, empresa Lisson, se dá o calo pagamento, Bacassang, né, Behatama, o seu produtor, Sirhamutu, Krim, Waluresin. O seu produtor, o seu produtor, Moro, o seuóstico, este básico, tem a capacidade que precisa. Impactos do movimento Ateten e o seu poder, o seu thể atuará continua. A tanta preocupação noistor Lisson, para as qual Surimale explica. O pagamento na empresa se dá o Crializa. Também o governo atrasa o seu companhia. Ateten e o reversal, eu devo estar aqui. Quando eu我要 a importar, eu devo estar aqui. Se eu quiser ir a ali atrás, eu devo estar aqui. Tempo-tempo, a gente atrasa que a gente tem a agricultura serra. A dificuldade é que a gente tem que fazer. Também saída. Também, a gente tem que mudar a sistema. A sistema é que a gente tem que mudar. A gente tem que mudar a sistema, então a gente tem que mudar a sistema. Também a gente mudar a sistema, o orçamento. Então, a gente tem que mudar a sistema, o governo de Miami, a gente tem que mudar. Também, o processo de cesta básica é a nossa economia, a nossa economia, a nossa companhia, a nossa agricultura serra. Antes, no Ministério de Finanças, a Saiona circular, o que a gente tem que mudar o ministério, o que a gente tem que mudar o programa cesta básica. O governo Rássico, a gente tem que mudar o levantamento do Fundo Petrolífero, o Cibanco Central Timor-Leste, mas que o ministro de Finanças, Rui Gomes, declara o processo de levantamento, sejá-ru, e a fula em fevereiro. Gasparenha de Souza, Dilma Souza, IT, GMN.